Não importa os litros que eu passe Não importa o vento que sopra Não importa o deserto que eu caminhe Em minhas mãos vai segurar O meu Deus é um Deus que surpreende Quando eu chorar o meu rosto limpará Situações eu tenho enfrentado Mas no meio dela sei que vais estar Não importa as lutas que eu passe Não importa o vento que sopra Não importa o deserto que eu caminhe Em minhas mãos vai segurar O meu Deus é um Deus que surpreende Quando eu chorar o meu rosto limpará Situações eu tenho enfrentado Mas no meio dela sei que vais estar O meu Deus é um Deus que surpreende Quando eu chorar o meu rosto limpará O meu Deus é um Deus que surpreende Quando eu chorar o meu Deus que surpreende Quando eu chorar o meu rosto limpará Quando eu chorar o meu rosto limpará Mas no meio dela sei que vais estar Mas no meio dela sei que vais estar Mas no meio dela sei que vais estar Mas no meio dela sei que vais buscar A CIDADE NO BRASIL